Mestre Irineu chegou, com a luz do resplendor O salão ficou dourado, ó que explosão de amor Mestre Irineu chegou, com a luz do resplendor O salão ficou dourado, ó que explosão de amor Esse mestre amoroso, nos ensinou a chamar Agarrubi, titangu, curru, piquipiraguá Esse mestre amoroso, nos ensinou a chamar Agarrubi, titangu, curru, piquipiraguá Agarrubi, titangu, curru, piquipiraguá Agarrubi Agarrubi, titangu, curru, piquiraguá